66 milhões de anos atrás, uma bola de fogo mais brilhante que mil sóis cruzou o céu, crescendo a cada segundo. Animais se espalharam em terror, mas não havia como escapar do que viria a seguir. Em um instante, o asteroide colidiu com a península de Yucatán com a força de 10 bilhões de bombas nucleares, vaporizando tudo em seu caminho. A Terra se tornou irreconhecível. Mais de 50% de todas as espécies animais vivas naquela época pereceram em apenas 24 horas. Bilhões de criaturas foram mortas instantaneamente pelo fogo, ondas de choque e a cinza sufocante que agora cobria o planeta. Mas o verdadeiro horror estava apenas começando. Neste novo e sombrio mundo, a sobrevivência era uma batalha contra probabilidades impossíveis. Os dinossauros, antes os governantes indiscutíveis da Terra, agora enfrentavam uma luta por sua própria existência. O início da extinção. A queda dos gigantes. A extinção em massa começou com os gigantes. Entre os primeiros a cair, estavam os grandes saurópodes, como o Brachiosauros e o Brontossauros. Elevando-se acima da paisagem, esses gentes herbívoros vagavam em manadas, desfolhando árvores e pastando sem parar nas florestas exuberantes e planícies abertas. Seu imenso tamanho e movimento lento lhes davam pouca defesa contra as consequências do asteroide. Os detritos do impacto ofuscaram o sol, mergulhando o mundo em uma névoa escura e gelada. Sem luz solar, as plantas de que dependiam começaram a murchar e morrer. Em dias, o ar estava cheio de cinzas e a Terra se tornou estéreo. Esses gigantes, precisando de grandes quantidades de alimento para sobreviver, começaram a cair, um por um. A fome transformou suas manadas outrora poderosas em remanescentes moribundos e dispersos. À medida que seus corpos imensos caíam no chão, eles se tornavam as primeiras vítimas de um ecossistema em colapso. O encoraçado Anquilosaurus, conhecido por seu corpo semelhante a um tanque e seu formidável clube na cauda, também se viu incapaz de lidar com o mundo em mudança. Em vida, era uma criatura quase invencível, com sua armadura espessa, protegendo-o dos predadores mais temíveis, incluindo o Tiranossaurus rex. Ele prosperou forrageando plantas rasteiras, quebrando vegetação resistente com sua boca em forma de bico. Mas quando o chão virou cinzas e suas fontes de alimento desapareceram, o Anquilosaurus foi deixado vagando sem rumo. Seu corpo pesado, ante sua maior defesa, tornou-se um fardo. A exaustão se instalou enquanto ele lutava para encontrar comida. E um por um, esses titãs blindados sucumbiram à inanição. Mesmo o feroz Triceratops não era páreo para a morte lenta que se seguiu ao impacto do asteroide. Hoje, estes dinossauros de três chifres eram a muitos símbolos de força, vagando em manadas e usando seus enormes folhos e chifres afiados para se defenderem de predadores. Antes do asteroide atingir, eles eram uma força dominante, pastando em samambaias e cicadáceas nas planícies quentes e ensolaradas. Mas à medida que os céus escureceram e as temperaturas caíram, as plantas de que dependiam desapareceram. A manada de Triceratops começou a enfraquecer. Seus chifres poderosos inúteis contra a fome, desesperados e desorientados, eles se dispersaram em busca de alimento. Mas a terra estéreo não oferecia nada. Suas formas poderosas, outrora tão cheias de vida, acabaram por jazer sem vida na poeira. O fim do rei e os senhores dos céus e dos mares. O rei dos dinossauros, Tyrannosaurus rex, se saiu um pouco melhor. Antes da catástrofe, o T-Rex era um predador de ponta, perseguindo as planícies e florestas em busca de presas. Seu rugido estrondoso ecoando pela terra. Ele prosperava caçando e limpando, usando suas mandíbulas poderosas para esmagar ossos e devorar carcaças inteiras. Mas após o impacto do asteroide, a regra de sobrevivência mudou. A princípio, o T-Rex se voltou para a limpeza dos restos mortais de gigantes caídos, como o Brachiosaurus e o Triceratops. Batalhas entre indivíduos T-Rex tornaram-se viciosas. E a competição pelo minguante suprimento de carne podre se tornou uma luta até a morte. Mas nem mesmo o poderoso T-Rex pôde sobreviver em um mundo onde as fontes de alimento desapareceram completamente. À medida que as semanas se transformavam em meses, eles também se juntaram às fileiras dos extintos. Nos céus, os Pterossauros, incluindo o Pterodáctilos e o enorme Quetzalcoatlus, enfrentaram sua própria batalha pela sobrevivência. Estes répteis voadores já dominaram o ar, planando sobre vastas paisagens e caçando peixes, insetos e pequenas presas. Antes do asteroide, os céus estavam vivos com seu voo gracioso, mas o impacto encheu a atmosfera de cinzas e fuligem, tornando o voo traiçoeiro e reduzindo a visibilidade a quase nada. Com suas fontes de alimento desaparecendo e o ar carregado de cinzas sufocando seus pulmões, os Pterossauros começaram a cair do céu. Seus corpos frágeis, construídos para o voo, eram inadequados para um mundo onde o próprio ato de voar se tornavam uma sentença de morte. Abaixo dos oceanos, a extinção se desenrolou com a mesma brutalidade. Criaturas como o Mosasauros e o Plesiosauros, os predadores de ponta dos mares, enfrentaram um colapso da cadeia alimentar marinha. Mas o impacto interrompeu tudo. A chuva ácida derramou-se nos oceanos, envenenando a água e matando o plâncton em massa. Sem essa fundação, a teia alimentar marinha entrou em colapso. O Mosasauros, antes um predador temível que podia abater quase qualquer criatura no mar, encontrava-se faminto. O Plesiosauros, conhecido por seu pescoço longo e natação graciosa, não conseguia mais encontrar peixes ou lulas para sustentá-lo. Lentamente, essas criaturas majestosas sucumbiram, seus corpos afundando no escuro fundo do oceano. Mesmo dinossauros menores e mais ágeis, como o Velociraptor e o Troodon, não foram poupados. Antes do asteroide, esses predadores inteligentes prosperavam caçando em bandos, usando suas garras afiadas e reflexos rápidos para abater presas. A princípio, eles limpavam insetos, pequenos mamíferos e até mesmo os restos de outros dinossauros. Mas, à medida que os meses se arrastavam, até mesmo esses restos se tornaram escassos. Os bandos de Velociraptor se dissolveram, à medida que os indivíduos sucumbiam à fome. O Troodon, com sua mente aguçada e sentidos apurados, também se desvaneceu, incapaz de encontrar um ponto de apoio no novo mundo hostil. Os sobreviventes e seus legados. Mas algumas criaturas ainda estavam se segurando, escondidas em florestas fragmentadas e sob afloramentos rochosos, agarrando-se ao frágil fio da sobrevivência. Entre eles, um sauronitoides, um pequeno e ágil dinossauro, seu corpo construído para velocidade e agilidade, mas agora sobrecarregado pela fome e exaustão. Ele vasculha o chão estéreo em busca de comida, desesperado para encontrar até mesmo um pedaço do que antes prosperava. Ao seu redor, a terra é um cemitério de gigantes caídos. Contudo, esta criatura ousa persistir. Nas sombras de uma floresta em colapso, uma família de Troodons se aninha. Suas penas agora escurecidas pela fuligem, fornecendo isolamento suficiente contra as noites gélidas que desceram sobre a terra. Os pais, antes caçadores habilidosos, estão reduzidos a procurar sobras, pequenos insetos, vegetação em decomposição ou restos de outras criaturas muito fracas para sobreviver. Esta criatura, como tantas outras, está vivendo momento a momento seu futuro incerto. Estes sobreviventes, aqueles poucos que conseguiram evitar a destruição inicial, devem suas vidas ao acaso. Enquanto o impacto do asteroide trouxe destruição do céu, incêndios rugiram no chão e apenas aqueles escondidos nas profundezas de cavernas, florestas ou sob o solo escaparam do inferno. A maiasaura, conhecida como o lagarto boa mãe, enfrentou uma luta única. Estes dinossauros passaram gerações nutrindo seus filhotes em ninhos cuidadosamente construídos. Após o impacto, algumas dessas mães levaram seus filhotes para terrenos mais altos, longe dos rios alagados e da chuva ácida. Elas protegeram seus filhotes com seus próprios corpos, enfrentando a queda de cinzas e o ar venenoso. Enquanto isso, herbívoros menores como o ripsilofodon usaram sua agilidade para encontrar abrigo em fendas e sob saliências rochosas. Essas criaturas, antes abundantes nas florestas, agora dependiam da busca por raízes ou musgo. Sua velocidade os manteve vivos no curto prazo, mas à medida que os dias se transformavam em semanas, até mesmo os mais engenhosos entre eles começaram a sucumbir à fome e à exaustão. Carnívoros menores, como o compsognatus, se saíram um pouco melhor, alimentando-se de insetos ou restos deixados por predadores maiores. Mas mesmo assim, não estavam imunes às duras realidades deste novo mundo. A competição era feroz e cada refeição era uma batalha. Mas por mais sombrio que fosse este cataclismo, a vida não seria completamente apagada do planeta. Havia algumas criaturas que sobreviveram e, de fato, nem todos os dinossauros foram extintos. Não apenas alguns desses dinossauros sobreviveram, mas eles evoluíram para alguns animais que ainda estão por aí hoje. O legado vivo Os dinossauros se tornam pássaros Pequenos dinossauros semelhantes a pássaros, particularmente aqueles intimamente relacionados aos pássaros modernos, estavam entre os sobreviventes desta extinção em massa. Espécies como o Resperornitoides, um pequeno dinossauro emplumado, provavelmente encontraram refúgio em vegetação densa ou se enterraram em áreas protegidas, protegendo-se do frio e do caos do mundo pós-impacto. Suas penas, que podem ter evoluído originalmente para regulação de temperatura ou exibições de acasalamento, tornaram-se uma ferramenta crucial para sobreviver às condições de congelamento do inverno do impacto. À medida que as plantas começaram a se recuperar e os ecossistemas se regeneraram lentamente, criaturas como o Anchiornis puderam se adaptar e encontrar novos nichos, eventualmente dando origem a espécies aviárias precoces. E então havia o Archaeopteryx, frequentemente considerado a ponte entre dinossauros e pássaros. Embora tenha vivido milhões de anos antes do impacto do asteroide, seus descendentes e outros dinossauros emplumados semelhantes provavelmente compartilhavam traços que se mostraram vitais para a sobrevivência. Esqueletos leves, reflexos rápidos e a capacidade de forragear em espaços apertados lhes deram uma vantagem em um mundo em rápida mudança. Estes sobreviventes e outros como eles suportaram os céus cheios de cinzas, as temperaturas congelantes e a inanição que aniquilaram tantas outras espécies. Ao longo de milhões de anos, eles evoluíram para os pássaros que conhecemos hoje, carregando adiante o legado dos dinossauros. Peguemos o casuar, por exemplo. Este pássaro gigante que não voa, com seus olhos penetrantes e garras semelhantes a punhais, é o mais próximo que você chegará de um dinossauro moderno. Com um chute poderoso, ele pode se defender contra ameaças ou até mesmo matar um humano. É um lembrete feroz dos terópodes que uma vez vagaram pela Terra, e depois há o frango. Pode não parecer grande coisa à primeira vista, mas estudos genéticos mostraram que os frangos compartilham semelhanças surpreendentes com alguns dos dinossauros mais icônicos, incluindo o Tyrannosaurus rex. Da próxima vez que você ouvir um galo cantar, imagine-o como um eco distante do rei dos dinossauros. A ascensão dos mamíferos e outras novidades. Cerca de um milhão de anos após a extinção dos dinossauros, a Terra era um lugar muito diferente do que é hoje. Durante esta época, conhecida como o período Paleogeno, os continentes ainda estavam em processo de movimentação e mudança de forma. O planeta estava muito mais quente do que é agora, com florestas tropicais se espalhando pelo globo, e os níveis do mar estavam muito mais altos. O Paleogeno inicial foi caracterizado pela proliferação de mamíferos, pássaros e répteis, muitos dos quais eram bem diferentes das espécies que vemos hoje. Os ecossistemas da época também eram diferentes, com diferentes teias alimentares e interações entre espécies, e começaram a evoluir e se adaptar aos ambientes em mudança. Há evidências fósseis abundantes da evolução de mamíferos, semelhantes a musaranhos chamados morganocodontes, que evoluíram para os mamíferos que vemos hoje. Alguns dos primeiros fósseis conhecidos de mamíferos são do período Jurássico, cerca de 165 milhões de anos atrás, e incluem pequenos animais insetívoros semelhantes em tamanho e forma aos musaranhos modernos. Um deles é uma espécie de 200 milhões de anos chamada Megazostrodon, que media cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Provavelmente comia insetos e pequenos répteis, e era provavelmente noturno porque tinha um cérebro maior, e as áreas aumentadas de seu cérebro foram descobertas serem aquelas que processam sons e cheiros. E finalmente, chegamos aos nossos próprios ancestrais. A evidência fóssil mostra que os primeiros primatas tinham corpos pequenos, caudas longas e mãos e pés de agarrar, adaptações que teriam sido úteis para subir e forragear por comida em árvores. Com o tempo, os primatas evoluíram para os diversos grupos de primatas que temos hoje, incluindo macacos, símios e humanos. E um novo ciclo da vida retomava seu curso, ainda que diferente. Do caos, emergia uma nova era repleta de oportunidades. Os dinossauros se foram, mas um novo capítulo se iniciava, e nesse capítulo, a semente da humanidade começava a germinar. Mas há muito mais a descobrir sobre nossa própria espécie, e precisaríamos de mais tempo. Então, se você quiser ver isso em outro vídeo, avise-nos nos comentários. Se você gostou do vídeo, mostre-nos algum apoio com um like. Agradecemos e certifique-se de se inscrever para ficar ligado aqui para mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho